Fala Alfredão, fala Jéssica, vamos continuar esse processo de crescimento maravilhoso, fica firme, eu sei que a jornada é longa, mas o nosso trabalho firme e sólido tem desenvolvido a cada dia, beleza? Agora vamos começar a trabalhar fisiologia animal, um assunto maravilhoso, adoro fisiologia, adoro, e eu tenho certeza, agora sim, a biologia vai ficar maravilhosa, que isso, respeita o nosso trabalho e roda essa vinheta! Vamos embora? Galera, a gente vai começar com o sistema nervoso, o sistema nervoso ele é classificado como sistema de integração, por que o sistema de integração? Porque ele integra todas as partes do nosso corpo, associado ao sistema endócrino, esses dois trabalham juntos para promover a homeostase do nosso sistema. Só que o sistema nervoso ele trabalha por meio da condução de impulsos nervosos, impulsos elétricos que a gente viu na aula de tecido nervoso. Já o endócrino ele atua por meio da liberação de hormônios, então os dois trabalham juntos para manter a homeostase, lembrando que a homeostase nada mais é do que o funcionamento normal e padrão do nosso organismo. Beleza? Então essa é a ideia. Bilbil, como é que o sistema nervoso trabalha e como é que ele se divide? A nível de sistema nervoso a gente divide ele em central e periférico, sendo central encéfalo, tudo aquilo que está dentro da sua cabecinha e a medula que está na sua coluna vertebral. E periférico, tudo que não está no central, são os nervos, os gânglios, tudo aquilo que parte do central para integrar as partes do corpo. Beleza? Vamos começar a aula de hoje falando do encéfalo, que ele está localizado na sua caixa craniana e tem vários órgãos ali dentro. Dentre eles, o cérebro. O cérebro talvez seja o mais importante, porque ele vai regular praticamente todas as atividades do seu organismo. Tudo vai passar por ele. Por mais que ele não regule ou ele não execute a missão, tem que passar por ele. Ele tem que entender a parada. Beleza? Tranquilo isso. E ele é dividido em dois hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Fechado? O hemisfério direito, ele parte nervos dele, que normalmente vai coordenar atividades do lado esquerdo do nosso corpo. Enquanto que o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo coordena o lado direito. Para você não esquecer mais nunca, vamos dançar árabe. Aqui, bota a mãozinha aqui na cabeça. Habibi, 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 Habibi. O que é isso? Aqui, lado direito coordena o lado esquerdo e lado esquerdo. Habibi, Habibi. Ai, que lindo. Foi ou não? Não deu para entender? Além disso, ele é dividido em quatro lóbulos. O lóbulo frontal, que coordena a fala, que coordenação motora também. O libido, que é o desejo sexual. Já tem gente... Ai, meu libido. Calma. Cuidado para não confundir com algumas doenças relacionadas à atividade sexual. Mas, lóbulo frontal. Aqui em cima, a gente vai ter o lóbulo parietal. Coordenação motora, memória. Do ladinho aqui, em cima da tua orelha. Temporal. Ele coordena audição, por exemplo. E o olfato, que é aqui embaixo. Alguns autores, alguns livros já consideram o quinto lóbulo, que é o olfativo aqui embaixo. Mas, aqui atrás, o occipital. Beleza? Que coordena a visão. Show. Outra estrutura aqui é o cerebelo. O cerebelo, ele é responsável por duas coisinhas importantíssimas. Uma ligada à outra, que é o tônus muscular, que é a contração da musculatura estriada, esquelética, de forma involuntária, ou pelo menos a coordenação dessa contração, para a manutenção do equilíbrio, que é a função importantíssima desse cara. Beleza? E o, Bilbo, como é que ele funciona para equilibrar? Vamos pensar um pouco. Dentro do seu ouvido, existe uma estrutura chamada de coclear, que a gente conhece também como labirinto, que nada mais é do que três tubinhos orientados circulares, ocos com células ciliadas lá dentro e um líquido lá dentro também, que quando a gente se mexe assim, então esse cara está assim, mexeu para frente, para o lado, para trás, cabeça para baixo. O líquido que está aqui dentro, ele move, ele se mexe. E aí no que ele se mexe irrita, ou é percebido esse movimento pelos cílios das células lá dentro. O nervo leva isso lá para o teu cérebro e o teu cerebelo identifica essa variação. Quando ele identifica isso, eita, virou para o lado direito, virou para o lado esquerdo, para frente, para trás, ele coordena a contração dos músculos necessários para que você se equilibre. É por isso que quando a gente anda, você não fica, eita, contrai tal músculo, agora relaxa o outro. Já pensou se a gente tivesse que coordenar tudo? Não tem. Então, o cerebelo que executa essa missão. Da mesma forma, quando a gente vem andando e, eita, dá uma topada. Já pensou se a gente tivesse que coordenar a contração desses caras todinho? Ia dar rosto, né? A gente ia cair toda hora. É o que acontece na labirintite. A labirintite, o cara perde a percepção, tem uma inflamação no labirinto. E aí perde essa informação, o cerebelo fica, e aí, o que está acontecendo? Meu Deus, meu Deus, o cara fica tonto e pode até cair. Beleza? A ponte. Olha a ponte, o nome. Ponte liga o quê? As duas margens do rio. Não é assim? Ela liga sentimentos extremos. Amor e ódio. Alegria e tristeza. Deu para entender a parada? Outra. O bulbo, ele coordena os movimentos respiratórios e coordena também os batimentos cardíacos. Beleza? Mesencefalo, mesencefalo. Tu viu? O mesencefalo, ele coordena, por exemplo, o movimento dos olhos. Eu não sei vocês, mas eu fico meio assim. Quando eu descubro uma parada, que, caramba, o corpo faz isso dessa forma, assim, assim, eu fico, meu Deus. Então, quando isso estiver acontecendo. Eu, por exemplo, agora, eu estou falando, mexe os olhos. Mas é como eu fico pensando assim, caramba, é meu? Meu mesencefalo que está. Vai, mexe o olho, mexe. Tu está entendendo? Eu não sei se vocês ficam assim. Não, né? Só eu. Olha aqui. E o tálamo? O tálamo, eu costumo dizer que ele é a secretária do seu cérebro. O seu cérebro recebe muitos estímulos. E quem coordena para onde vai, para o que vai, para que serve, se serve, se não serve, se vai ser ou não, é o tálamo. Por isso que eu chamo ele de a secretária do cérebro. Imagina o seguinte, todas as informações que chegam para o seu encéfalo passam por ela, pelo tálamo, por essa secretária. Ele diz, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar, você não serve, vai embora. Deu para entender? É ele que gerencia. Já pensou se seu cérebro soubesse de tudo que está acontecendo no seu corpo? E desse atenção a tudo, embora ele receba essas informações, o tálamo dizia, não, precisa ser para qual, isso aqui não, ele resolve só. Imagina, por exemplo, Silvio Santos, dono do SBT. O cara é dono de tudo lá. O cara é dono da empresa toda. Tem uma secretária para coordenar as atividades dele. Imagina que chega um funcionário, o Zezinho, chega lá e ele, ae, preciso falar com o doutor Silvio, a secretária. Pois não? Eu quero saber se é para trocar a lâmpada do estúdio. Já pensou assim, Silvio? A mulher vai dizer, vai simbora, homem, troca esse negócio, o homem precisa saber de um negócio desse. Deu para entender? Imagina se tudo chegasse nas costas, não ia dar, ele não ia aguentar. Foi ou não? A mesma coisa é teu cérebro. É por isso que quando o tálamo está com probleminha, o cérebro sobrecarrega. Ou o tálamo pode dizer o seguinte, ei, a prioridade agora é isso, ou é aquilo. Por exemplo, para alguns a prioridade é o que eu estou falando, mas de repente você está assistindo a aula aqui, uma mosca passa. Aí você aqui, meia hora depois a mosca já foi embora e você, será que ela está sendo alimentada? Ai meu Deus, que absurdo. Aí você fala, ai meu Deus, a aula. Não é assim? Aí você, eu mesmo, eu mesmo, muito eu. Foi? Se você se identificou, vai tirar um print agora dessa tela e dizer, eu mesma com a mosca, foi? Vai lá e poste e me marca lá, hein? Quero ver você. Vamos embora. Eu vou mostrar faqueza. Não, a maioria das pessoas fazem isso e ficam, ai meu Deus, foi? Se preocupa não que vai dar tudo certo. E o hipotálamo é o responsável pelo centro de controle, é o centro de controle da nossa fome e da sede. Beleza? Já a nossa medula é um prolongamento do encéfalo que se estende até mais ou menos a segunda, primeira, segunda lombar, que é a vértebra, e depois dela forma-se o que a gente chama de caldequina. Como assim, Bilbil? Se a gente pegar a medula lá do encéfalo até lá embaixo, ela é mais ou menos assim. Aí os nervos vão partindo dela, pares de nervo. Assim. Aí quando chega lá no final, só os nervos aqui embaixo. Aí chama de caldequina. Beleza? Se a gente fizer um corte nessa medula assim, e mostrar ele aqui, a gente vai ver duas regiões bem características. O que a gente chama de substância branca, onde a gente encontra principalmente axônios de neurônios. Beleza? E aqui a substância cinzenta, onde a gente encontra principalmente corpos celulares. No encéfalo é o contrário. Aqui a substância branca é periférica, a cinzenta é interna, é na parte mais interna. No encéfalo é o contrário. A substância cinzenta é mais periférica e a substância branca mais interna. Beleza? Aqui a gente vai ter a região dorsal, as costas, e aqui a ventral, a parte da frente. Beleza? Da medula. Toda informação que chega para a medula, ela chega por um nervo chamado de sensitivo. Beleza? Ele traz a informação e toda informação chega por trás. Beleza? Passa pela medula e aí sai pelo nervo motor. Beleza? É isso? Tranquilo? Bilbil, então toda informação que chega, chega na medula, ela interpreta? Nem toda. Boa parte dos estímulos que chegam para a medula, ela manda direto para o cérebro. E o cérebro interpreta e depois executa. Show? Agora existem estímulos que podem ser interpretados rapidamente pela medula antes mesmo que o encéfalo entenda. É o arco reflexo. Por exemplo, quando você encosta em uma panela quente. Encostou em uma panela quente, o estímulo está chegando, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando, está queimando. Passa primeiro para a medula. Todas as informações do pescoço para baixo chegam primeiro na medula. Do pescoço para cima vai direto para o encéfalo. Foi? Agora, isso na maioria, a gente vai ter um exemplozinho aí de uma exceção. Imagina se essa informação chegasse primeiro no encéfalo. Ele entender para eu executar. Demora. Então o que é que acontece no arco reflexo? A medula gera uma resposta rápida antes mesmo do cérebro entender. Quer ver o exemplo? Vou te dar duas situações. Encostou na panela quente. Primeira situação, você grita e puxa a mão ou puxa a mão e grita? A segunda situação é puxar a mão e gritar. Vai. Olha aqui. Slow motion. Olha. Ai! Primeira situação. Segunda. Tá, poxa! Não é assim? Você vai tirar a mão primeiro. O arco reflexo é isso. Ou quando você está andando na rua. Pisou no prego. Você faz isso e você pisou. Ai! Ou você faz... Tá, bexiga! Não é isso? Então, você puxa a mão e depois grita. Por quê? Chega na medula. A medula manda... Puxa a mão. Aí sobe a informação. Grita. Aí grita. Aí você grita. Foi ou não? Beleza? Meu bilhão e o sistema nervoso periférico. O periférico, a gente vai dividir ele anatomicamente. As estruturas que formam o periférico e fisiologicamente como ele funciona. Beleza? Olha como é que é a parada. No anatômico, a gente vai dividir ele em nervos e gânglios. Gânglios nada mais é do que corpos celulares. Ou são corpos celulares dos neurônios. Enquanto que o nervo é o axônio do neurônio. Beleza? É isso? Conjunto de corpos celulares e conjuntos de axônios. Beleza? O nervo, quanto à origem, de onde ele parte, ele pode partir do crânio, que a gente vai ter aqui 12 pares de nervos cranianos e raquidianos que partem da medula. São 31 pares. Beleza? É isso? Tranquilo? A exceção do craniano, todos, dos 12 pares cranianos, 11 inervam regiões na cabeça, no crânio. Agora tem um par chamado nervo vago que ele desce e vai inervar as líceras. Beleza? É uma exceção. Já os crânionos, os raquidianos, todos da medula para a parte do pescoço para baixo. Enquanto a fisiologia do nervo, ele pode ser sensitivo, quando ele leva a informação para o sistema nervoso central. Motor, quando ele leva a resposta do sistema nervoso central para a periferia. E misto, quando ele faz as duas coisinhas. Beleza? Tanto leva quanto traz. Beleza? Tranquilo? E fisiologicamente, ele pode ser classificado em autônomo, também conhecido como visceral, e somático, também conhecido como voluntário. Beleza? Então, aqui, involuntária, atividades involuntárias. Involuntária. Enquanto que aqui, atividades voluntárias. Beleza? Show de bola. Então, por exemplo, eu quero contrair meu braço, eu quero erguer meu braço. Poxa, voluntário. Somático. Voluntário. Agora, batimento cardíaco. Salivação. Aumenta a frequência respiratória. Olha, você não coordena isso. Isso é coordenado pelo sistema nervoso central. No caso, o batimento cardíaco e o respiratório é o bulbo. Mas quem executa a missão é o autônomo, porque isso tudo é involuntário. Só que ele pode ser classificado como simpático e parasimpático. O simpático tem uma característica por liberar o quê? A adrenalina. O neurotransmissor dele é esse. Por isso que ele é chamado de adrenérgico. Já o parasimpático, ele libera o quê? Acetilcolina. Por isso que ele é chamado de colinérgico. Lembre-se que eles têm ação antagônica. O que um faz, o outro desfaz. Beleza? O que um estimula, o outro inibe. Bilbil, dá exemplo. Você deve lembrar. Pera aí. Adrenalina. Todo mundo fala. Eita, adrenalina. O que é que ela faz? Vá. Me dê um exemplo aí. Aumenta o batimento cardíaco. Aumenta a taxa respiratória. A frequência respiratória. Sim ou não? Todo mundo sabe disso. Se ele faz isso, o outro faz o quê? O contrário. Se um aumenta o batimento cardíaco, o outro faz o quê? Diminui. Se esse aumenta a frequência respiratória, esse faz o quê? Diminui. Foi ou não? Ai, Bilbil, mas é só isso? Não. Por exemplo, adrenalina. Inibe a salivação. Aumenta o batimento cardíaco. Dilata a pupila. Aumenta a frequência respiratória. Inibe a atividade digestória. Relaxa a esfíncter da bexiga. Estimula a ejaculação. Estimula a mixão. Inibe a ereção. Bilbil, é muita coisa. Tu falou rápido. Meu Deus, não entendi. Foi nada. Entendeu, não? Então, atente para essa situação. Vê lá. Escuta agora. Presta atenção. Aqui, ó. Casalzinho Alfredo e Jéssica, na porta da casa de Jéssica. Está os dois lá. Naquele momento ali, para os dois, quem está atuando? O parasimpático. O olhinho, ó. A pupila se contrai. Para que um enxergue o outro de pertinho. Bilbil, naquele momento. A gente não está aqui, ó. De olho aberto, não. Quer fechar? Não, está ali. Um está de olho aberto para ver se o outro está de olho fechado. Eu sei como é que é. Olha aí. Outra. Estimula a salivação. Que nojo. Nojo, não é? Nojo. Está bom. Outra. Isso vai estimular um menor batimento cardíaco. O batimento cardíaco do menino fica assim, né? Aquele negócio. Vucu, vucu. Vucu, vucu. Bem devagarzinho. Mas o bicho está com a força toda. Parece que o peito vai sair, né? O coração vai sair pela caixa dos peitos. Então, não é? Outra. O movimento respiratório. Eu diminuo a frequência, mas ele fica mais prolongado. É aquele momento onde o rapaz afasta o cabelo da menina. De Jéssica. Ela inclina o pescoço. Ele engata o nariz aqui. Dá aquela fungada. A menina. Eita. Não é assim? Não é isso? Outra. Estimula a sistema digestório. O menino saiu de casa correndo para ir para a casa dela. Cinco horas da tarde. Para chegar lá e estar oito horas da noite. O não comeu. Não lanchou. Chega lá. A barriga. Ela olha e, nossa, que isso? Está com fome ali? Não foi. Outra. Bloqueia o esfíncter da bexiga. Para não fazer xixi. Não pode fazer xixi nessa hora. Estimula a ereção. Foi ou não? Inibe a ejaculação. Está os dois lá naquele momento. Só que o pai de Jéssica está dentro de casa. Cadê essa menina? Cadê essa menina? Aí ele levanta a cama, arranca a guarda-roupa embutida. Tira tudo. Daqui a pouco ele... Eita, está lá fora. Quando ele diz está lá fora, o que é que ele faz? Vai lá fora. Quando ele vai lá fora, olha o que acontece. Caba safado menino. O menino, na hora que estava o parasimpático atuando, deixa de ser simpático na hora. O simpático entra em ação. A adrenalina... O olho dele faz assim, para saber para onde é que ele tem que correr. A salivação é inibida, porque essa água vai ser utilizada para correr. O coração dele... Correr, vamos correr. Outra, a respiração dele. Para correr, oxigênio para correr. Inibe a atividade digestória, porque agora eu vou nem me preparar fome, passa na hora. Foi ou não? Outra. Relaxa o esfíncta da bexiga. Se relaxa o esfíncta da bexiga. Eita, foi o xixi. Outra. Inibe a ereção. Também não tem como manter, né? E a outra. Dependendo do andar da carruagem, estimula a ejaculação. Melhor é correr. Corra logo para não se... Deu para entender a parada? Tranquilo isso. Nunca mais tu esquece essa historinha. Beleza, galera? Fisiologia animal maravilhosa com sistema nervoso. Tenho certeza que acrescentamos bastante. Agora, cai dentro das questões. A gente trabalha firme para que a gente continue nesse processo de decolar, desenvolver ao máximo. Tamo junto. Dá aquele print. E por hoje é um K, é um B, é um osse. Caboce!